Sra. Presidente em exercício, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A proposta de lei em discussão foi deixada pelo Governo antecessor liderado por António Costa e apresenta agora algumas alterações. A sua implementação irá traduzir-se no cumprimento de uma importante meta do PRR que permitirá a Portugal receber 700 milhões de euros de fundos comunitários. Com esta proposta de lei, o Governo pretende criar um regime fiscal especial aplicável aos organismos de investimento coletivo imobiliários que investam na habitação enquadrada no Programa de Arrendamento Acessível como forma de alargar os incentivos à oferta de habitação para arrendamento a preços reduzidos e, nesta medida, reforçar a resposta às necessidades habitacionais das famílias. A ideia passa por dar descontos fiscais em sede IRS aos particulares ou em sede IRC, no caso das empresas, relativamente aos rendimentos oferidos por participantes e acionistas decorrentes de unidades de participação ou participações sociais em organismos de investimento coletivo dedicados ao investimento imobiliário, como fundos ou sociedades de investimento. De uma forma sucinta, os investidores imobiliários que apostem em arrendamento acessível vão poder ter um desconto fiscal nos seus rendimentos em sede IRS ou em sede IRC. Dado o objetivo e enquadramento da presente proposta de lei, o Chega não se irá opor à mesma. Contudo, não podemos ignorar o falhanço redondo que têm sido os Programas de Arrendamento Acessível dos últimos anos, que além de não funcionarem pela excessiva burocracia e por uma série de irracionalidades económicas, têm consumido de uma forma inusitada os recursos públicos do país. Muito obrigado. Obrigado. Acessível meu parlamento Acessível Mmara Amém mal